Fala, fala galerinha! O que é isso? Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Com as nossas metas para 2016 Chega, eu tô usando que tem essa docinha E eu não aguento mais Estamos no nosso cenário Olha esse cenário Pintar aparelho pra quê, né? Porque sumiu a parede Não deu em nada Mas tá bom Mas tá bom, valeu a intenção Só atrás daquela parede maravilhosa que tá ali Atrás Chega já Não basta Bom, hoje a gente veio aqui Começou um pouquinho sobre as nossas metas Para esse lindo ano que a gente tá começando hoje Um ótimo ano, né? Também pra deixar registrado E pra no final do ano A gente sentar e chorar, entendeu? Pra gente não consiga fazer, cumprir a meta Nunca dá de nada, ano passado foi a mesma coisa Não tinha meta não, mas não deu certo É, porque a pessoa também tem como saber, né? Às vezes dá, às vezes não dá É, que dá, dá, não dá, não dá Então vamos começar Como 2015 pra mim Foi o ano que eu estabeleci uma meta de quantos livros? 36 livros E de quantos livros? Eu li 20 e poucos livros 21? Poucos, muito pouco mesmo Menos de 25 Então, pra 2016 Eu reduzi essa meta pra 30 livros E se as coisas estiverem dando certo A gente tá aumentando progressivamente Dobra a meta É No meu caso Minha meta era 36 vídeos No meu caso Eram 36 livros Eu li 34 Eu acho 34 Só que assim Eu não tô feliz Por não ter batido Ano passado Eu li tipo uns 10 a mais Da minha meta Mas Esse ano eu passei dois meses viajando E viagem pra mim É sinônimo de não leitura Tipo, eu não vou me iludir mais Entendeu? Eu não leio quando eu viajo Então Tranquilo Dois meses Já passou a ler muita coisa, né? Ou seja Tô tentando, ó Pensar assim Pra ver se eu fico mais Salagrinha Mas deu certo Então pra esse ano Eu vou fechar nos 45 livros Eu acho que eu vou Ficar nessa meta aí Por algum tempo Não sei se vai rolar não, né? Mas O melhor tem que dar pra mais Mas a meta mesmo Pra mim é 45 Eu percebi que eu tenho na estante Alguns clássicos não lidos Então em 2016 Eu pretendo ler mais Livros clássicos Sejam eles nacionais Ou internacionais Clássicos de todos os tempos Ou clássicos contemporâneos Pra ver Se, né? Pra ver Porque ele não tem cabimento Minha prioridade desse ano Vão ser livros Que foram dados de presente Estão há muito tempo Tá a minha estante Ou livros que eu comprei há muito tempo Eles já estavam na minha meta em 2015 Mas eu fiz o favor de Substituí-los ao longo do ano Aquela burra A própria meta Mas Esse ano Acho que vai Tentar Tentar O negócio é não desistir Essa é a hora A nossa persistência Você tá ali, ó Como dois exemplos Ainda pra piorar A minha autocobrança, né? Eu pretendo ler Memórias de uma Gueixa Que vocês já viram Nos últimos vídeos de ano passado Eu pretendo ler Através do Espelho Entre outros Que foram presentes Que eu ainda não li Como eu tenho muitos livros Não lidos na estante E muitos deles São livros enormes Ou livros de séries Inclusive livros Que já mostramos aqui Esse ano Eu pretendo Pelo menos Começar a ler Algumas dessas séries Como Narnia Star Wars Outras trilogias Que eu tenho E pretendo começar a ler São A trilogia da Fundação Que eu tenho um box Com os três primeiros livros E a trilogia O Século De Ken Follett Eu tenho só a primeira edição Que era de gigantes Mas pretendo comprar E ler os outros A gente também pretende terminar Maze Runner A gente só leu Os dois primeiros livros E vamos ver Se esse ano sai o resto E pretendo terminar Ou ler o próximo livro Não sei Tô em dúvida ainda Além de Maze Runner Outras séries Que eu quero terminar Esse ano Que eu já tenho Na minha estante E só falta um livro Eu acho Pra terminar São A série do Tigre Com a Promessa do Tigre Que é só um conto Que se passa Antes da história original Golias O terceiro livro Da trilogia Leviathan A Vingança de Maradaya O terceiro livro também Da trilogia Maradaya E Ordem O segundo livro Da trilogia Silo Já que o terceiro Dust Ainda não foi lançado Em português Outra coisa que a gente pretende fazer Esse ano É acompanhar O calendário Do nosso maravilhoso Peter Martins E a gente pretende A gente já decidiu O nosso primeiro livro Do mês No caso Tem alguns desafios Um por mês E aí Onde é só a gente imprimir Mas É No enquanto o calendário Tá na mente Vai dar certo Vai dar certo Outra das minhas metas Para 2016 Que tá um pouco ligada A primeira meta É ler os livros Que eu deixei de ler Em 2015 E estavam na meta Do ano passado De 10 a 15 livros Se eu não me engano Mas eu quero ler Porque são os livros Que tão mais tempo Na minha estante E eu quero que esses livros Quero ler Os livros antigos Então Ler os livros Que não foram lidos No ano passado Estavam na meta Também é uma prioridade Esse ano A gente também pretende Ler mais livros nacionais Possivelmente locais também Mas a prioridade São nacionais Para conhecer a literatura daqui Porque tem muita coisa boa E a gente pretende ler mais E ajudar a divulgar também né Que a galera tá Cabrichando Tá mesmo E além disso A gente também quer ler livros Um pouco mais desconhecidos Livros que não são tão comuns De a gente ver no booktube Nem as pessoas lendo em geral Alguma coisa que saia mais Do nosso lugar comum Da nossa zona de conforto Por último Vamos falar sobre compra Yeah Ou não no caso né É No meu caso Eu não pretendo comprar livros E ou Vamos lá Ressalvo aqui Ano passado Eu fiz A meta de Só comprar um livro Depois de ler três Esse ano Eu estou aumentando Para cinco livros Eu só posso comprar um livro Quando eu ler cinco Detalhe Asterisco né Porque publicitário Adoro asterisco Vamos lá Bienal 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 não responde por mim Não entra Ela tá muito longe Lá em agosto e setembro Eu vou decidir O que eu faço na minha vida Mas até lá Eu pretendo E eu tô bem tranquila Com emoções De verdade Eu não tô a louca das compras Eu tô meio que focando No que eu já tenho De verdade Eu não tô querendo Gastar mais Nem acumular umas coisas Eu tô meio Não fazia Desapego Desapego Vamos lá Desapegando Já eu Não vou botar uma meta Assim de cinco leituras Mas coloquei três Na verdade eu escrevi Entre parênteses Dois No caso duas leituras Para poder comprar um livro Porque eu queria não comprar muito Mas eu passo na livrada E eu compro rapaz Eu não consigo Mas vamos lá Que esse ano vai dar certo E a gente vai comprar menos Fora a Bienal Claro Como o Carol disse A Bienal tá livre Tá liberado Já tô juntando dinheiro A partir de agora Inclusive Porque vai ser bom Ai meu Deus Lá vai mais um bookshop Chega com livros Meu Deus do céu Vai ser as malas assim Ó Chega O melhor carrinho de Bruna Foi a melhor técnica Foi a melhor carrinho O carrinho do feira A gente precisava Tava levando o sujo na sacola Já porque isso é horrível Foi horrível Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês leram Alguns desses livros Deixa aqui embaixo Pra gente saber Dá alguma dica já Inclusive A gente também queria usar esse vídeo Pra pedir sugestões pra vocês Pois é A gente já tá com algumas Que o pessoal tava já dando Desde o ano passado E se vocês quiserem dar sugestões De novas coisas Que a gente vai fazer aqui O que vocês acham Novos livros Que a gente possa ler Deixa aqui Que a gente tá sempre de olho Começando o ano agora Assim ó Pé direito Vamos lá Então que todo mundo Possa ter um ano novo Repleto de boas leituras Cheio de coisas boas Paz, saúde Realizações E curta o nosso vídeo Se gostou Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Também zinha a gente Em todas as redes sociais Pra acompanhar O que é que tá rolando por aqui Valeu Valeu Eu fiz puf Deu nada Que deu pra minha cabeça Tá degolado Já tá Tchau 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 Tchau